Olha só, dá uma olhada aí nessa bancada, olha o detalhe aí, tá tudo sujo ainda, olha só tem duas prateleirinha, divisor de sabão no meio, sistema de leva ao box até o teto, top, 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 ducha higiênica e preto, secador elétrico, pretinho também, aqui vou usar um piso, aqui é um piso único, tá, olha só, tem só um recortezinho embaixo, é um piso grande formato, ele tem 2,40 por 1,20, que é o mesmo tamanho da bancada, olha só, tamanho da bancada, 2,40 por 1,20, é o mesmo material, top